Esses dois foram baleados e levados ao hospital, onde receberam atendimento. O que está mancando levou um tiro na perna. Mas eles não são vítimas. Na verdade, são criminosos perigosos. E segundo a PM, os dois cometeram pelo menos oito assaltos na última semana. André Fabrício dos Santos e Daniel Rodrigues Gomes eram companheiros do crime. Ambos têm 19 anos e passagens pelos crimes de roubo e receptação. No último dia 4, a dupla roubou essa moto e com ela praticaram vários assaltos. Segundo a polícia, André e Daniel investiam em roubo de aparelhos eletrônicos, principalmente celulares. Mas o que chamou a atenção dos policiais é que eles pensavam em estratégias na hora de abordar a vítima com o objetivo de aumentar o nível de intimidação e com isso concluir o roubo mais facilmente. Isso aconteceu com uma mãe que tinha no colo o filho de apenas um ano de idade. Eles ficaram com a arma na cabeça da criança durante todo o assalto. A mulher conta que entrou em desespero. Na hora, passou tanta coisa na cabeça da gente, eu fiquei com muito medo, meu menino ficou muito assustado na hora, agarrou o menino na hora, eu fiquei muito assustada. Por fim, na hora que eu vi que ele estava com a arma, eu só entreguei o celular, eu nem falei nada, nem esperei ele falar, entreguei o celular. Na delegacia, estavam sete vítimas da dupla, todos do município de Caturaí. Para cometer os assaltos, os bandidos usavam esse revólver calibre .38, mesma arma que os dois tentaram usar contra os policiais. Eles foram abordados pela equipe do sargento Felipe, na GO 070, em Goianira. A viatura aproximada da moto, o garupa chamado Daniel, sacou de um revólver, tentando efetuar contra a guarnição. No momento em que houve o revide, pela injusta agressão, onde os mesmos foram baleados, perderam o controle da moto, vindo a bater em um alambrado. Após prender a dupla, a polícia gravou esse vídeo, onde um deles confessa os crimes. Essa moto, você roubou ela onde? Para que eu fosse dar um choque. Que dia? Não sei o que eu, né? Você não? A minha mãe está com essa moto roubada. Para quem? Para quem? Não sei o que eu estou com isso.